Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos voltar a falar de Simone Simaria Esse assunto vem repercutindo demais nas redes sociais E a cada dia que se passa, ganha novos capítulos Dessa vez, a cantora Ludmilla acabou sendo bastante criticada nas redes sociais Logo após ela, ao lado de David Brasil, fazer o vídeo debochando de uma das falas de Simaria E após caso tomar grandes repercussões, ela veio a público e falou algumas coisas Porém, até Simone aparentemente não gostou muito bem do que Ludmilla fez E acabou reagindo tudo isso aí com o emoji, vem entender Pois é rapaziada, como vocês sabem, o caso Simone Simaria vem ganhando grandes repercussões nacional nessa última semana Logo após a cantora Simaria, da entrevista com a Luna Léo Dias Uma das falas que chamou bastante atenção nas redes sociais foi quando ela falou que tinha mais de 20 anos aí Ao lado de Simone e ela sempre pedindo pra ela calar a boca Quando deu na última quinta-feira, ela acabou usando suas redes sociais Mais precisamente seu Instagram para avisar todos os seus fãs, seguidores e contratantes Que ela iria dar um tempo de sua carreira profissional E aí diversas pessoas não entenderam Porém, outras pessoas compreenderam muito bem o que supostamente parece É que Simaria está passando aí por um problema psicológico E isso aí, até esse exato momento, nem ela nem sua irmã veio a público aí confirmar o que realmente está acontecendo Mas quem assistiu a entrevista de Léo Dias deu pra perceber nitidamente E aí algumas pessoas começaram a ficar sem entender o que supostamente vinha acontecendo Foi então que a coluna Léo Dias nesse fim de semana acabou revelando inúmeras coisas Que vai muito além do problema profissional com sua irmã Mas também problemas envolvendo sua vida pessoal E uma das coisas aí que vem mais repercutindo Onde segundo o portal Metrópolis O ex-marido de Simaria, que se chama Vicente Ele que é espanhol, acabou entrando na justiça pedindo aí a separação de bens E esse assunto, claro, repercutiu demais Por outro lado, segundo informações também A defesa de Simaria acabou entrando na justiça contra o seu ex-esposo Onde segundo a defesa de Simaria, eles alegam ali que Vicente não tem direito a nada E outro fato também que chamou bastante atenção é envolvendo a própria babá ali Que era dos dois Porém, com a separação, a justiça aí proibiu Vicente de visitar os filhos de Simaria Ou seja, o filho do casal ali Porém, em um desses certos dias aí O ex-marido de Simaria acabou indo lá no colégio onde os meninos estudam E queria vê-los de qualquer jeito E aí foi então que a atual babá não deixou E aí ele acabou falando diversas palavras de baixo calão Acusando a atual babá de diversas coisas e tudo mais Então assim, é uma confusão generalizada que está rolando ali entre os dois Eu acho que não adianta eu estar falando muito dessas coisas aqui pra vocês Até porque nosso perfil vai virar um perfil de 100% de fofoca E nesse último fim de semana Outro assunto envolvendo Simone e Simaria Foi envolvendo a cantora Ludmilla Onde ela acabou fazendo um vídeo ao lado de David Brasil Reproduzindo algumas falas de Simaria quando ela deu entrevista a Léo Dias E as pessoas não gostaram nada disso que ela falou Algumas pessoas estão falando que foi falta de empatia pelo próximo Até pelo momento que Simone e Simaria vem vivendo E até também pela situação que vem acontecendo nesses últimos dias E uma falta de respeito aí com os fãs da dupla Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês o vídeo Para posteriormente eu mostrar aí pra vocês o que foi que Ludmilla acabou falando Após vídeo viralizar Pois é rapaziada E após esse vídeo viralizar nas redes sociais David Brasil acabou apagando o vídeo lá do seu Instagram E aquilo Ludmilla acabou escrevendo assim no seu Twitter Mandando todo meu amor pra minha amiga Simaria Mendes Que há anos é luz na minha vida e já me proporcionou muitas risadas Vi o vídeo dela com o Léo fora do contexto Apenas o trecho que virou meme Que todo mundo estava brincando O David chamou para recriar do zero Sem intenção de magoar E nem de longe imaginei que seria o contexto completo Em nenhum momento eu havia visto maldade Ou imaginei que pudesse ser interpretado dessa forma até eu fazer Saúde mental não é brincadeira Eu jamais brincaria com algo do tipo Te amo e tô com você Simaria Mendes Foi isso aí que Ludmilla acabou aí Desabafando após o vídeo viralizar E agora eu vou mostrar aqui pra vocês um print Que o perfil TV meu sertanejo O meu amigo Miller Bento aí Acabou respondendo em uma das publicações Que falava sobre esse assunto Vejam Pois é rapaziada É esse print aí que Simone acabou respondendo Aparentemente dá pra nós percebermos nitidamente Que ela acabou que não gostou muito bem ali Da brincadeira de Ludmilla Eu mesmo na minha concepção Achei que ela foi muito infeliz aí com esse tipo de brincadeira Ah, mas eu não vi o contexto completo Poxa, um dos assuntos mais comentados da semana Você não percebeu o que é que está acontecendo Na minha concepção aí já chega a ser debochado demais Eu acho que ela percebeu nitidamente Viu tudo que estava acontecendo E fez o vídeo aí sim Com a intenção ali de debochar Claro, acho que todo mundo erra E ela errou aí em fazer esse tipo de brincadeira Ao invés de fazer isso aí Tinha mandado forças e tudo mais Eu achei assim que foi muito falta de empatia Pelas pessoas que estão envolvidas nesse caso E ali acima de tudo Uma falta de empatia tanto com Simone E tanto com Simária, né velho Na minha concepção As pessoas tem que perceber muitas das vezes O que é que está acontecendo Pra depois fazer uma brincadeira desse teor aí E não é nada de mimimi Até porque se fosse um tipo de brincadeira dessa Envolvendo a esposa de Ludmilla, por exemplo Bruna, como estava lá no Big Brother As pessoas falavam algumas coisinhas Que digamos que Sim, com as brincadeiras mesmo Ela não gostou Já um tipo desse de coisa aí Que está envolvendo a grande dupla Uma separação dessa aí Meio que conturbada A pessoa está com essa brincadeira Na minha opinião Ela foi muito feliz Mas enfim, rapaziada O que é que vocês acharam disso mesmo, hein? Deixe aqui embaixo nos comentários Por seu comentário Ele é super importante Bom, gente, isso foi o vídeo de hoje Muito obrigado por vocês assistirem até aqui Espero vocês no próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau